Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Pro Clubs com os inscritos. Pessoal, o jogador da vez é ele, Alex, cara. Aquele Alex mesmo, que jogou no Curitiba, né? Começou e encerrou a carreira no Curitiba, jogou no Palmeiras, jogou muito tempo no Fenerbahçe, vários clubes aí, foi campeão praticamente em todo lugar que passou, infelizmente não chegou a disputar uma Copa do Mundo. Uma outra coisa também, que é um fato bem importante, que nem todo mundo sabe, ele quase, cara, quase jogou no Corinthians por muito pouco. Ele não veio em 2002 para o Corinthians, por um problema com a diretoria, que a diretoria não negociou certinho com ele como tinha que fazer, enfim. Rolo que deu lá e ele acabou não vindo para o Corinthians, estava meio que tudo acertado já, mas no final acabou não dando certo. E aí ele veio para o Cruzeiro, né? Os cruzeirenses certamente ficaram muito felizes, porque foi exatamente na época que o Cruzeiro virou aquela máquina, né? Em 2003 e ganhou o Campeonato Brasileiro, que foi o primeiro Campeonato Brasileiro de pontos corridos, que o Cruzeiro destruiu simplesmente em 2003. O Alex, mano, eu acho que foi um dos melhores anos da carreira dele, junto com a época do Palmeiras, lá em 99, ele simplesmente destruiu o cara em 2003. O cara era fantástico, realmente uma pena nunca ter jogado uma Copa do Mundo. Então é isso aí, espero que vocês curtam aí os nossos jogos aí no Pro Clubs, beleza? Olha que estádio bonito. Mano, estádio é mais lindo. Casa do Hulk aí, segundo o Rover. Cruza a foda na telha. Não, cruza mais não. Coloca a cabeça de ovo, mano. Chore. Chore, olha o que eu vou fazer agora, ó. Ah, não deu tempo. Não é essa aí? Não. Pô, essa chuteira é igual a minha. Chute muito pouco. É isso mesmo, está me copiando. Oh, cusão. Essa chuteira é igual a minha. Eu já estava usando essa quando eu fiz o Alex. É agora. É agora, Levi, se consagra. Fica um burro. Fica um burro. Eu ia falar isso. Olha lá, vou ver. Eu falei, meu Deus do céu. Foi maior, amor. Impulsou, velho. O cara mó índio. O cara está com o cabelo preto. O que é isso, velho? O cabelo do cara era meio noiro, mano. Olha, o cara levantou. Ai, fi, mostra. Eu sei, mano. Fim nas três. Olha lá. O cara voa. Puta, que louco, mano. É quem cobra bate, né? Igual o Duís falou. É. Quem cobra bate. Passa pro Poise aí. Isso. Defendeu! Erdeu. Chora. Tirou. Tirou. Salgado. Vai. Vai. Salgado aí, Solavão. Eu sou o Goku. As cagadas, 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 cagada. Eu faço puta de um golaço e nós tomamos um gol desse. Eu faço puta de um golaço e nós tomamos um gol desse. Levo. Estou morando. O jogo foi bonito, mas os caras cagou, mano. E passando que nem um senhor da puta. Ovo aí, tô aí, jogando ferrastos. Olha o que o cara passa, mano. Vai passar, nossa, velho. Olha a bola. Nossa, não muda a pena do cara passar ainda no chute. Nossa, velho. Nossa, que defesa. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Tá lá, velho. Essa é a questão. A primeira tem o bote. Puta paulada, mano. Que louco. Ah, o cara foi faltando pra trás. Olha que puta que pariu. Mano, ok. Robôzinho ali. Mano, a gente tem que ir pra esquerda, velho. Só pra avisar, o seu cara tinha duas estrelas de perna ruim até. Que? É, mano. Caramba, eu não ando. O galera já cai abalado já na lua. Imagina você, mano. É porque é que é o Henrique sabe, aí baixa a ZZ. É a fase boa, velho. Tô ficando direto lá no meio de campo, então, qualquer coisa... Opa! Opa! A segunda divisão chegando. Que é o que tá na vida. Provavelmente eu vou dormir aqui, que eu acho que eu sou só. Nossa, o bote foi embora, cara. Ah, o cara tá lá dando uma bunda na área lá. Ah, valeu, Levi. Não sei como que eu perdi, mano. Meu Deus. Ah, mano. Cara, é garricha, meu Deus. Garricha. Já esqueceu agora, velho. Obrigado, pare de falar. Pelo amor de tudo Cristo. Para, para. Mano, tá duplicado. O melhor sai do TS logo, né? Tem ninguém lá. Eu mutei o TS lá. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Tá louco? Vai levando, vai levando, que eu não vou conseguir chegar, não. Aê, cachorro, velho. Muxibinha de criança. Eu até minimizou. Minimizou? É, eu fui apertar o... Pra falar aqui no Ctrl direito, eu apertei o... O índole aí. Nossa, nossa. Chora mais. Caralho. Mas não é no Ctrl direito? Você não usa o Ctrl direito pra falar, não? Então, caralho, o Windows, eu apertei um pouquinho do Windows. Que verdade é demais, esses caras. Não, mas o do Windows é no Ctrl esquerdo, Nathan. Não! Não! Tira! Errou! Ô, Levi, se você olhar aqui no direito aí, tem um Windows também. É porque o do Windows... Meu Deus, mano, é algum botão, pronto, já entendemos, já. O teclado do... O teclado do Windows, o teclado da Microsoft, é diferente. Deixa tu tá vendo. Vamos jogar! Tá bom, Levi! Vai pra dentro, vai pra dentro. Vamos, Levi! Arrancou a perna do cara no passe. Ah, goleiro, não! Tramou de pau. Não, mas deixa tu lá, mano. O cara quer jogar também. O cara quer participar da festa. O cara quer participar da festa. O cara quer participar da festa. O cara quer participar da festa, o cara quer participar da festa. No que é que você não vai ganhar a melhor, moço? Não, mas... O cara quer participar da festa. melhor mas colocar o salgato na taxa acho que o brasileiro ganha lá o gol de o a eleição de goma é bonito ganha nada é operação o papa o meu deus Ah, o que é isso, cara? Ah, a gente ganhou o último jogo nele. Agora, nunca pode deixar para o último. Deixar para o último já era. Tá cercando o time já está lá. Faça a bola. Isso! Naquela hora eu sei que eu não corro. Não, não, não. É! De carrinho. De carrinho, de carrinho. É claro. Tá quase quase era. O cara já com a perna travando, se desmicando ali já. Não, não, não. É claro que ela é muito. Vai que dá ainda, hein. Não, não. Não, não. Não, não. Está church. Por que que o boy está escondido? Por que está check-in, viu? Por que o boy topou para mim, cara? Por que o boy topou para mim? E 버�ット do ch Essa jogada velho, esse cara não para de tomar essa jogada, cara, meu deus Toda hora, negrão No canto dele, cara Ah não Tem algum lugar que você escolheu o nível dos botes, cara Nossa, deve estar no nível very easy, não tem como Linda Duas lanças, moleque, olha o cara que chega ali, olha Duas lanças Olha o cara do Bachelet Que isso, mano Cara, freestyle ali, que isso Não fez trip não Eu nem sei o que foi isso É só apertar na lógica direita Mãe, eu nem perdi Corta ele, corta ele, corta ele Certo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.